Cacá, na cobrança do escanteio, correu o Cacá, bateu, entrou para tirar o ferventão na cabeça 3 para o Goiás, 2 para o Vila Nova O Vila joga com 10 jogadores, o Goiás joga com 10 também Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Do meio do campo o Leonardo, do meio do campo o Leonardo Do meio do campo não, o gol que o Pelé procurou a vida toda O gol que o Pelé procurou, o Leonardo marcou, o Leonardo marcou, o Leonardo marcou Foi da intermediária do Vila, o goleiro estava adiantado, mandou lá em cima e entrou É jogo para quem tem coração de bronze, de ferro, de cobre, de metal, sei lá do que mais Está empatado o clássico, Leonardo, camisa número 4 E o Wesley, sensacional o Wesley, deu a ajuda pela direita, fez o Black, perdeu a bola Corte fake pelo Diego, mas no corte, caiu com o Wesley Anailson, chutou para o gol, que golaço! Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço do Anailson Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço do Anailson Na entrada da grande área, larga um foguete, um topedo, uma pomba O homem ficou só olhando, a bola foi na gaveta Terça empata o Atlético numa belaço de gol Num gol sensacional, num gol empolgante, num gol maravilhoso, num gol joia, num gol fenomenal Anailson, camisa número 10 Túlio Araújo perdeu, recuperou, Marguinhos na boca, do gol para o Fernandão Bicicleta, que golaço, que golaço, que golaço, que golaço O jogador do Goiás, saiu do estádio Vai lá fora, vai na pedreperia Compre o ingresso É o gol mais bonito do campeonato até agora Isso não importa se é Série B, Série A, C, B, F, G, H Golaço do Fernandão Ajeitou no peito, lá em cima, na bicicleta A bola vai na gaveta direita Empata o Goiás Ser, 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 Fernando Fernandão Camisa número 9